Mamães e futuras mamães, cheguei com um vídeo novo quentinho pra vocês, com uma super novidade. Ai gente, tô muito feliz. Consegui desmamar meu filho. Hoje já faz 5 dias que o meu filho não mama mais nada, nem de noite, nem de dia, nem de tarde, nem um pouquinho pra aliviar, nada. Ó, eu fiz um vídeo pra vocês que quando tava com 2 dias de desmame, né, e deu tudo certo, porém ele tava chorando muito no primeiro dia. No segundo dia ele acordava, ficava sentado na cama, ficava olhando pro canto e pro outro, chamando mamãe, papá. Mas eu não cedi. A regra é não ceder ao choro do filho. Na hora que ele estiver chorando, já dá outra coisa que ele gosta, já dá um mingau, um iogurte. Pode ser a hora que for, o importante é que dê, que ele não mame, né? E assim eu fiz. E gente, eu não sei se é verdade, aqueles contos de mais idosos, né, que se você quiser secar o leite do peito, você pega, coloca numa vasilha, enche a vasilha pela metade, pouquinho que seja, e joga na areia, na areia seca. Eu não sei se é verdade, mas eu fiz. No outro dia, já diminuiu um bastante o processo, né, de fabricação do leite no nosso organismo, né, no meu organismo no caso. Aí eu fiz só uma ordenha, porque não tava já enchendo tanto, né, aí já ontem não encheu nada. Ficou do jeito que tava no outro dia, né, e eu fiquei muito feliz, porque tava enchendo muito, tava doendo, tava incomodando. Eu levantava a mão assim, doía, hoje eu estou perfeitamente normal. Então, é, o meu esquema de fazer assim, faz uma ordenha de manhã e uma ordenha à noite, deu certo. Mesmo doendo, eu fiz esse processo e eu creio que isso que fez que parasse o processo de enchimento de leite, né, nos seios. E parou, e eu estou muito feliz, porque não preciso mais estar tirando, e porque até pra tirar doía. Então, agora eu não estou mais doendo. Ai, gente, eu nem tô acreditando que eu desmamei meu filho, eu pensei que ia ser a coisa mais difícil do mundo. Agora ele nem liga mais, não pede, não fica puxando minha roupa, ele fica a noite todinha, o dia todinho puxando minha roupa. Ele me via sentada, pular em cima de mim, e agora não, ele tá tranquilo. E detalhe, ele tá comendo super bem, melhor do que antes. Antes ele ficava dando umas mamadinhas e não ligava muito pra comer. Agora ele tá comendo bastante. Meninas, é, meu nome, banana, ele não gostava de banana, a gente dava banana, ele jogava no chão, pisava, amassava. E agora, ele tá comendo duas bananas. Ele come todinho. Gente, eu não sei não, o segredo era o desmame mesmo. Eu tô tão aliviada dele tá comendo bem, né, que ele se acostumou e só foram quatro dias de desmame. Hoje tá com cinco dias que ele não mamou nadinha, nadinha, mas foi quatro dias de adaptação. Eu creio que porque eu fui rígida, eu bati o pé, que vou desmamar ele e deu certo. Dessa vez deu certo. Uma vez eu fiz isso, aí assim que ele começou a chorar muito, chorar muito, eu fui logo e dei peito pra ele. Mas não pode, né, você tem que ser firme, tem um pulso firme, né, pra poder fazer um negócio desse. Porque assim, é um, é uma ligação entre mãe e filho muito forte. Ele passou dois anos e dois meses só mamando, comendo e mamando, né, mas muito ligado a mim. E pra desprender assim de uma vez é muito radical, então eu pensei que ia ser impossível praticamente, né. Eu pensei que ele ia ficar igual aquelas crianças mais velhas, que ficam até quatro anos, cinco anos mamando. Mas foi ao contrário, graças a Deus eu consegui. E eu creio, mãezinha, que se você tá agora assistindo esse vídeo com o seio doendo, empedrado, tenha calma, tenha paciência. Faça apenas o alívio do seio à noite, de dia e de noite, tá bom? Que eu creio que vai dar tudo sem uma iluminadinha aí, mas é coisa do meu computador, tá bom? Pois é, meninas. Então, foi complicado nos primeiros dois dias, mas hoje em dia, hoje, né, eu estou totalmente feliz. Porque ele conseguiu largar o pepe, o pepe. Meninas, todo mundo fica me perguntando as dicas, né, como foi que eu fiz. Eu falei um pouco já pra vocês. Quando ele tava chorando com fome, ou querendo um pepe, eu já pegava um iogurte que ele gosta, ou um mingau, qualquer coisa que ele gostar, que o seu filho gostar. Pode ser a hora que for. Dê a ele, né? Dê a ele que ele vai esquecer o seu peito e ele não vai querer, entendeu? Ele não vai ficar naquela alucinação, ele não vai ficar naquela... Ai, mamãe, eu quero pepe, tô com fome. Não vai ficar nessa, tá bom? Se você distrair ele. O segredo do desmame é a distração. Outra coisa que eu não fazia. Eu não ficava sentada dando bobeira, mas ele vinha e subia em cima de mim e mamar, não. Eu ficava muito em pé, porque quando eu tava sentada, ele vinha direto pra mim, procurando um pepe, tirando minha roupa e tudo. E eu não deixava, entendeu? Eu só ficava em pé. A gente só se deitava junto, eu e o meu neném, quando era pra dormir. E eu botava faixa, né? Uma blusa bem apertada, eu botava um top e depois botava uma blusa. E botava um pano por cima pra dele ficar deitado do meu lado. Eu dou um bico pra ele, mas ele não chupa bico, ele não gosta. Ele só ficava brincando com o bico. Ele ficava tudo no escuro brincando com o bico. Até que ele dormia. Antes, ele só dormia no peito. Ele só dormia no peito. Podia ser a hora que fosse, ele só dormia no peito. Mas eu consegui fazer o desmame dele. Não foi um desmame tão gentil, porque o que eu saiba, o desmame gentil é você dar só no horário, né? Só determina aquele horário, vai tirando aos poucos. Eu não quis fazer assim, porque eu sabia que não iria dar certo comigo. Cada caso é um caso, mas eu vi que no meu caso não daria certo. Então, eu fiz do jeito que eu sabia que daria certo. Que eu não sabia, né? Mas que eu tinha uma noção que daria certo. E deu certo. Então, eu já posso me considerar vitoriosa. Meu filho já não ama mais. E é isso, meninas. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanhou esse desmame do Rieric. Qualquer coisa, eu volto aqui pra falar mais sobre isso pra vocês. Agora eu tô no meu ambiente de trabalho, né? Aí eu aproveitei esse tempinho que eu tô esperando a cliente pra falar aqui com vocês. Mas eu volto logo, logo com mais vídeos relacionados ao desmame. Algumas dicas que eu adquiri durante esses 5 dias pra passar pra vocês, mamães. E outra coisa, eu vou passar também... Depois eu vou fazer um vídeo, porque tá ficando muito longo. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que eu fiz pra aliviar, né? No desmame do Rieric, tá bom? Meus amores, muito obrigada por ter ficado aqui. A minha cliente tá chegando já, já. Beijo pra todos vocês. Beijo, 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 beijo. E até o próximo vídeo. Ah, deixa o seu comentário aí, viu? Eu tô esperando o seu comentário. Beijo, meus amores. E até a próxima. Fui!